De volta aqui no Shop Tour, caramba, olha, lotes arrematados direto da Receita Federal, certo, caramba? Certo. Olha, são muitas opções de presente pro Natal, você vem pra cá, ele arrematou num preço lá embaixo, repassa pra você num preço também pequenininho, certo? Certo. Olha, você vai comprar perfume, brinquedo, tem eletroeletrônico, tem CD, tem roupa importada, vem pra cá que você vai economizar com eles. É aquele tipo de lugar que você tá procurando faz tempo, tá? Ele tá de volta aqui, vende sempre no atacado e de vez em quando, aqui ó, tem lote que ele arremata direto pro varejo. Perfumes, todos importados, cara? Todos importados. A partir de quanto? R$19,90. Então, perfumes a partir de R$19,90. Você quer presentear? Perfume vai bem, né? Agora, CDs, CDs importados, originais, são muitos pra você escolher. CD é aquela coisa, como tem bastante, você vem, vai colocando a mão aí que você vai achar bastante CD. Vem, remexe, vem com calma. A partir de quanto, cara, CD? R$4,90. Cada CD, R$4,90, tá? Tem roupa também, olha, masculina e feminina, lotes que ele arremata. Aqui, ó, roupa feminina, são muitas peças aqui e o conjunto, no exemplo, o blazer mais a saia, peça americana. Peça americana, marca J, R$49,00. R$49,00 o conjunto. Que forma de pagamento? Você ainda tá bonzinho, segura um chequinho? Segura um chequinho, acima de R$120,00 em três vezes, sem foros. Não tem problema, aceitamos cartão de crédito, vem pra cá e a gente conversa. Vou mostrar mais, ó, gravatas. Gravata que não falta aqui. Então você pode vir aqui e comprar gravatas. R$4,00 por R$10,00 aqui? R$4,00 por R$10,00. A partir disso, né? A partir disso. Tem gravatas mais caras. E ternos, vira pra cá, ó, pra esse lado aqui. Ternos importados. Você tem aqui, Lorenzino ainda? Lorenzino, italiano. Italiano, olha, no termo desse, você for comprar na Itália, você vai pagar muito caro. Tá aqui, vou pegar esse no exemplo. Gostou? Lanfria, parece. É isso, cara? Lanfria. Lanfria. Olha, importado esse aqui, Lorenzino. Vou mostrar pra você, ó. Italiano. Ah, não, esse aqui é um teçuto italiano. Muito bonito. Esse, quanto? R$320,00. R$320,00. Se comprar dois, R$400,00. É? E pode fazer em três vezes? Quatro. Quatro vezes? Quatro chequinhos de cem. Então, olha, vem pra cá, são dois ternos importados por R$400,00, quatro chequinhos de cem. Vem conversar com eles de segunda às sextas, às 8h às 18h, sábado das 9h às 16h e domingo das 10h às 16h. Rua Paulo Barbosa, 41, no Ipiranga. Telefone, Caram. 2730744. Vem.